Bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Com essa poderosa oração a São Cipriano, o ser amado voltará rapidamente. Busque por um lugar tranquilo, silencioso, tenha fé. Peça acreditando que já deu certo e o universo agirá em seu favor. Vamos começar. Poderoso São Cipriano, conceda-me a volta de nome do ser amado. Rápido, se for possível, hoje mesmo, já quero receber um sinal, uma mensagem, uma ligação. Agora, nesse instante, vai até onde estiver, nome do ser amado. Faz ele pensar em mim, pensar em voltar para os meus braços, voltar a ficar do meu lado para sempre. Primeiro, invade sua mente com esses pensamentos dia e noite. Depois, invade sua mente, colocando minha imagem para que ele sinta minha falta. Pelos poderes de São Cipriano, venha até mim como um cordeiro manso, dominado tanto corpo como alma, chorando arrependido por ter ido embora, me pedindo mais uma chance, que ele venha pleno, decidido a me reconquistar e totalmente sem dúvidas do amor que ele sente por mim. Toda vez que ele caminhar, sentirá falta da minha companhia para caminhar ao seu lado. Toda vez que ele for dormir, sentirá minha falta de estar deitada em seus braços. Sentirá falta do meu sorriso, dos meus beijos, do meu corpo. Uma imensa saudade tomará conta dele, fazendo ele vir me procurar o mais rápido possível. Chegará até mim, totalmente dócil, dizendo apenas palavras de amor. Peço a São Cipriano para guiar seus passos até mim. Faz sol, cai a chuva, anoitece, amanhece, mas, nome do ser amado. Vai voltar rapidamente. O desejo incontrolável está tomando conta de, nome do ser amado. Venha me procurar o mais depressa possível. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se afastar. Os seus pensamentos estão voltados para mim. Assim está feito. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Obrigado.